Obrigado Sr. Presidente, ao Sr. Deputado Jorfão. Hoje íamos discutir todos os fatores e vertentes das questões da segurança ligada com os pescadores, nomeadamente esta primeira rede de segurança que é a questão do seu rendimento, que é certamente a questão que nos leva a arriscar com as consequências a que assistimos no passado inverno. O Sr. Ministro continua sem perceber se a Comissão vai ou não abobredar o problema de outras paragens, concretamente biológicas e da sua compensação. Relativamente ao Instituto de Socorros Anáufragos e aos protocolos negociados do Sr. Secretário de Estado da Defesa, o que gostaria, posso naturalmente depois passar isto ao papel, mas era um balanço. Foram negociados protocolos que julgámos importantes depois dos trágicos acidentes que aqui já foram referidos passados durante a anterior legislatura. Eles consagram um conjunto de medidas, digamos assim, de efetivação de medidas, no sentido de responder aos problemas que existiam. Algumas sabemos que fomos tomadas. Qual é o balanço global que o Governo faz e, sobretudo, se isso está transformado, eu diria, numa rotina, que é aquilo que é mais difícil em termos, certamente, de funcionamento deste aparelho de busca e salvamento. Gostaria de terminar apenas por uma referência que há um bocado não fiz a uma intervenção que o deputado Lúcio Ferreira aqui referiu. Se tudo foi tão bem feito durante a anterior legislatura em matéria do setor das pescas, como é que o anterior Governo tem esta extraordinária medalha de ter conseguido ter, durante uma legislatura, duas paralisações gerais de armadores e pescadores? Penso que é um verdadeiro recorde em termos de governos portugueses. Exatamente no setor pescatório. Exatamente no setor pescatório.